Olá pessoal, bom domingo a todos. Pra quem não me conhece, sou o Santa Machado. Trabalho como turista de aplicativo. Com esse Prius. O pessoal pediu pra eu fazer um diário. Contar todos os relatos dele. Bem, hoje foi o dia. Um bêbado acertou a traseira aqui do Prius. Na hora, pelo bagulho, eu pensei que tinha estragado tudo. Mas tá aqui, ó. Entrou bastante essa peça aqui. Aqui. Não tá encaixando muito bem. Olhando por baixo. Aqui tá bem solto. As presilhas aqui, caíram bastante. Ele pegou mais desse lado. E a princípio eu achei que não fendeu o para-choque, mas... Tem que olhar bem aqui, ó. Pra ver que aumentou a fresta. Sinal que ele deu uma absorvida aqui. Desse lado também. E vindo pra cá... Só esse lado abriu um pouco. Aqui dá pra perceber melhor. Ele abriu aqui e desencaixou um pouco. Essa parte, ó. Tá entrando no dedo aqui. Vamos ver o outro lado. Aqui tá perfeito. Tá bem encaixadinho. Então a pancada foi pra cá. Aqui pra lá, acho que... O artelinho de ouro vai resolver isso aqui pra trazer a peça de volta. Fazer um retoque aqui. O que aconteceu? Tava uma quadra antes de um sinaleiro. Acho que alguém tava aprendendo a dirigir num ônibus, sei lá. Muito, muito devagar. Do lado esquerdo. E... Ela parou. O sinaleiro parou. E pra ela não obstruir a via, ela parou bem antes. Mas ainda tinha lugar pra ela. Tá, mesmo assim ela não tava errada. Certo? Aí eu parei atrás com o Prius. E vem um Megane. Megane primeira geração. Já reestilizado. E eu vi que ele tava bem embalado. Sei lá, uns 60 por hora. Freou a uma distância. A distância de um carro. Do... Do Prius. E... Pelo espelho eu tava vendo que ele ia mergulhar. E não deu outra. Tinha umas fotos. Peguei os dados dele. Amanhã eu vou no martelinho de ouro. Eu chuto aí uns 300 a 500 reais. Sendo otimista. Acho que uns 300 a 500 reais. Conserto desse carro. Então é isso, pessoal. Faz parte, né? Quem tá na rua. Tá sujeito a tudo isso aí. Então o pessoal pediu pra eu fazer os relatos aqui. E sempre que tiver uma novidade do Prius, tô postando pra vocês. Tá? Se esse vídeo ajudou de alguma forma, deixe o like, compartilhe. É isso aí, pessoal. Deus ajude todos nós aí.